E aí galera, esse carro aqui provavelmente está dando excesso de combustível, olha como é que está a vela, a vela é nova, e olha como é que está a cor da vela, isso aqui é sinal de excesso de combustível, também deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui é um palhozinho fire, olha, por conta disso aqui, olha, desse excesso de combustível, aí não queima direito, os cabos são novos, as velas também, olha, deu fuga aqui, olha, no cabo aqui, olha, chegou a estourar ele aqui, olha, o cabo é novo, foram três cabos, olha, Vou mostrar para vocês como é que está a bobina desse carro, olha, o certo aqui é trocar a bobina, esses cabos que estouraram, e analisar o porquê que está dando excesso de combustível, se é a sonda que travou ou se é algum bico travado, então a gente vai passar no aparelho para estar vendo o que está acontecendo, olha, um palhozinho fire, um falhamentozinho, E aí o que a gente constatou foi isso aí, geralmente a vela mostra qual é o problema que está acontecendo no motor, tá, a vela lá denuncia como está o motor, qual é o cuidado que está tendo, né, provavelmente combustível ruim aí, pode ter travado um bico aí, né, e aí está acontecendo isso aqui, ó, excesso de combustível, bom, valeu. Então galera, nós retiramos a sonda fora, só para vocês aqui, ó, tá, é, a sonda realmente está com um problema, né, ela está travada, fechada, né, está toda carbonizada, aí ela não está funcionando direito, E o problema todo do carro, o falhamento do carro estava aqui, né, e aí ocasionou problema no cabo, nas velas, aí na bobina, hein, tá bom? Então é só a sonda lambda mesmo que deu problema, tá bom, galera? Valeu.